Porque o sistema não vai ajudar ninguém, não vai ajudar ninguém, temos de ser nós a ajudar-nos a nós próprios, isso tem de ser feito com educação, com diplomacia, com diálogo, não pode ser feito de outra forma, porque senão tornamos-nos iguais a eles, e não é isso que queremos, eu gostaria que os meus filhos se lembrassem de mim com orgulho, que não vamos lá.